Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula. Primeira aulinha da Maísa. Maísa começando a aula aí em 2022, né, Maísa? É. Vamos lá, então. Confiriu a porta já, né? Já. Então, agora a gente vai pra... Banco. ...regular a distância dos pedais aí, tá? Pisa na embreagem até o fundo. Ok. Acho que tá bom. Tá bom? Pisa de novo, quer ver? Tá bom? Acho que tá. Então tá. Média os braços lá em cima do volante agora. Tá longe, ó. Seu pulso tem que tá mais ou menos no arco do volante, tá? Então, você vai fazer o encosto. Última alavanca de trás. Puxa ela pra frente. Pra cima. Isso. Estica o braço médio lá. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais pra frente, de leve. É, tá bom. Ok. Retrovisores agora, Maísa. Então, pessoal, segue uma regrinha, tá? Banco, retrovisor, cinto. Porta, ela já bateu e conferiu. Tá legal? Tá. A Maísa tem mais ou menos a minha altura, tá vendo, né, Maísa? Então, vai bater mais ou menos o meu retrovisor com o dela. Tá pegando um pouquinho da maçoneta dessa daqui da frente. Tá bom? Tá bom. Não tá ruim não, tá? Então, enxerga um pouquinho do carro e o que vem no horizonte aqui também, tá? Aí, agora, você vai fazer o quê? Você vai passar o cinto. É verdade. E a Maísa, pessoal, ela nunca dirigiu, tá? A primeira aula dela mesmo, não teve contato com o carro, né, até hoje, né? Não. Então, nós vamos ver como que vai sair aí, né, Maísa? Vamos. Vai acontecer artes, morrer e tal, dar tranca, normal, tá? Aí, então, vamos lá. Vamos passar a marcha parada, pra você ver como que é, primeiramente? Tá. Então, vai lá. Isso, meia neutro, né? Uhum. Aí, puxa pro seu lado, pra frente. A primeira. Sempre que for primeira e segunda, faz a mão de concha, assim, que você não erra. Isso. Agora, segura a gente e sua perna e puxa lá atrás. Vai ser a segunda marcha. Até lá atrás, não. Isso. Até não ir mais, aí é a segunda, tá? Agora, a terceira, já deixa a mão espalmada, assim, ó. Isso. Solta ele de leve no meio, empurra pra frente, no meio. Mais uma vez pra frente. Aí, a terceira. A quarta, retinho pra trás. Isso. E agora, a quinta, né? Leva no meio. Traz, isso, na minha perna pra frente. É isso. Põe no neutro de novo, que agora a gente vai engatar a ré, tá? Puxa pra minha perna, pra trás. Isso. Aí, a ré. Tá, então, põe no neutro de novo. Toda vez que você for ligar o carro, vai ter que deixar em neutro, tá? Põe em neutro, dá a partida, pra depois engatar pra sair, tá? Daí, eu fiz no... Isso, na hora que for ligar. Ainda a gente não vai ligar. Seta lá onde quer. Seta na mão esquerda, alavanca dá um toquinho pra baixo. Seta esquerda, tá? Um toquinho pra cima, seta pra direita, ok? Como aqui começou de novo, pessoal, chuviscar, a gente vai ter que usar a meia luz. É a pontinha da alavanca da seta. Tá vendo que tá uma luzinha nela? Uhum. Pega nela assim, ó. Isso. Roda uma vez pra frente. Aí é a meia luz, tá? Tá. Mais uma vez pra frente, luz baixa. Tá. Se você deslocar a alavanca assim, ó, pra frente, pega nela assim, ó. Ó. Isso, empurra pra frente. Aí é a luz alta. Tá. Aí pra voltar, ao contrário. Puxa pro solar. Isso. Aí desarmou a luz alta, tá? Como tá chuviscando e tal, a gente vai usar a meia luz, que é a primeira rodadinha só, tá? Mas por enquanto você vai deixar apagada. A gente vai ligar o carro e depois a gente acende o farol, tá? Aí, limpador de parabrisas aqui, mas tem três velocidades pra cima. Pode, como se fosse acerto, pode dar um toque de leve pra cima. Isso. Um. Mais uma, duas. Mais uma, três. Ok. Aí ligou no máximo já, tá? Pra desligar, três toques pra baixo. Ok. Se for ligar o limpador de trás, na pontinha da alavanca, roda pra frente uma vez. Como se fosse o farol lá. Sim. Isso. Aí você ligou o limpador de trás. Mas como a chave tá desligada, ele não vai mostrar que tá funcionando ainda, tá? Tá. Beleza, então? Beleza. Vamos tentar? Então, beleza. Primeiro passo lá pra ligar o carro vai ser o quê? Pisa no freio e na embreagem. Então, final. Até o final. Encosta o pé no freio e pressiona ele. Vai sentir que ele vai travar e aí já tá bom, tá? Tá. O pedal do freio, aquele pedal que você vai ter que pisar ali, não pode pisar com força, senão o carro vai naqueles trancos na hora de parar, tá? Você sempre dá um toquezinho no pedal e vai pressionando de leve. A embreagem é o único pedal que você pode afundar ela com tudo. O acelerador também é sensível, tem que tocar de leve e ir pressionando, tá? Tá. Você vai pegar a sensibilidade dele. As primeiras vezes você vai sentir que vai dar uns tranquinhos, mas é normal, tá? Aí agora a gente vai funcionar o carro, então. Já tá em neutro, né? Tá. A chave você vai girar ela uma vez até acender o painel. Não gira todo até o final, tá? De uma vez, mais uma até acender o painel. Aí. Ele vai fazer uma leiturinha ali e vai apagar algumas luzes, ó. Agora você pode dar partida. Gira mais uma vez pra frente agora, até o motor pegar. Isso, o motor tá ligado. Então, vamos engatar a primeira marcha. Do seu lado pra frente. Faz a mãozinha de concha. Isso. Sinaliza que vai sair. Pra baixo. Pra esquerda. Abaixa o freio de mão. Puxa pra cima. Isso. Beleza. Agora você vai, ó, olhar o retrovisor. Olhar o retrovisor de fora. E dá uma olhadinha de lado também. Tipo assim, isso. Pra ver se não vem ninguém, tá? Tá livre? Ah, tá. Antes da gente sair, pessoal, a gente vai ligar a meia-luz. Lá na pontinha da alavanca da seta, roda uma vez pra frente. Ok? Se for só dar uma limpadinha no parabrisa, um pouquinho pra baixo. Assim, ó. Na alavanca. Isso. Aí. Caso a chuva engrossar, você vai ligar pra cima. Tá. Então, primeira arrancada aí da Maísa, pessoal. Vamos ver então, Maísa? Tá livre, não vem nada, né? Não. Então, primeiro passo aí. Aqui, aqui a gente tá de plano, galera. Pra descidinha, ó. Então, ela vai liberar o freio. Tira o freio, Maísa. Ó, o carro já movimentou, não movimentou? Vem, vem. Só que agora apareceu o carro. Tá vendo o carro lá atrás, ó. Pressiona o freio de leve. Eu acho que o banco tá um pouquinho alto. Pressiona o freio de leve. O carro parar. Deixa pressionado. O encosto, o que você fala? Ah, não tem. Eu não consigo ver lá no fim da rua. Quando eu tô de pé. Olha o retrovisor que tá mal regulado. Pode ser o retrovisor, dá uma ajustada. Ou por causa da posição que o carro tá parado também, pode não dar uma visão até o final lá da rua, tá? Pode ser isso, então. Tá bom, hein? Uhum. Beleza. Sinalizado aí, né? Olha se vem carro. Tá livre, né? Tá. Libera o freio. Embreagem, vem liberando de boa. Agora eu te mostrei aquela hora. Vem soltando até o carro ganhar movimento, aí. Pode liberar toda ela agora. Já vai tirando o carro. Meio volante pra esquerda. E aí... E aí...